E então, doutor Mau Mau, cadê o meu aventureiro azul de estimação? Está aqui, pandinha! Vocês querem comigo? Doutor Mau Mau, que palhaçada é essa? Ué, é um aventureiro azul, panda. Você não pediu? Isso não é um aventureiro azul. É muito fraquinho. Ei, não fala assim comigo. Eu não sou um fracote. Ah, ele é bravo. Pena que é fraquinho. Ah, chega! Eu vou acabar com vocês. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem. Ah, exatamente como eu falei. Um fracote. Calma, Aventureira Vermelha. Respira e me explica isso direito. Que história é essa que o Blue foi capturado? Eu também não sei. Eu estava falando com ele, aí eu fui embora. Mas aí eu escutei ele pedindo socorro. Então eu voltei para ver o que era. Tá. E aí? E aí? Que ele não estava mais lá. Então, você já sabe o que a gente vai ter que fazer, né? Aham. Vamos até a Floresta do Perigo? Vem! Quer saber como isso aconteceu? Esse episódio você já pode assistir hoje lá no canal da Lucas Tum. Aqui você pode viver o seu sonho! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.